Hebreus 11,6 diz Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Às vezes as nossas orações não são respondidas possivelmente porque simplesmente não cremos. Jesus não pôde fazer milagres em sua cidade natal por causa da incredulidade, conforme Mateus 13,58. As escrituras nos dizem que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11,6 A incredulidade pode limitar as nossas orações. Quando pensamos, bem, realmente não creio que isso possa acontecer, estamos essencialmente cancelando a nossa própria oração. Não acreditar que a palavra de Deus diz é verdade é efetivamente chamar Deus de mentiroso. Tiago nos diz Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, conforme Tiago 1,5,7. Devemos orar com fé. E se não tivermos fé, devemos seguir o exemplo do homem que disse a Jesus, Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Mateus 9,24 Essa oração funciona. Não precisamos ter uma super fé, mas precisamos ter um pouco de fé e precisamos aplicar a fé na oração. A fé vê o que pode vir a ser. A fé não é somente concordância intelectual, é ação. É um consentimento da vontade para a concordância do entendimento. A fé vê o que pode vir a ser. E um crente vê as coisas invisíveis. Creia nisso e ore com fé buscando sempre a vontade de Deus para a sua vida.